Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem. Para gravar esse vídeo, eu confesso para vocês que eu pensei bastante no que falar e em como falar. O título desse vídeo é assim, bem chamativo, né? O segredo para se estudar trompete. Muitos de vocês devem estar achando, nossa, ele vai falar aí do bocal, ele vai falar aí da posição da língua, ele vai falar aí que tipo de respiração que a gente deve usar para tocar o trompete, ele vai falar aí se a gente deve apertar o bocal no lábio, se não deve apertar o bocal no lábio, se existe algum estudo milagroso, aquele estudo que em uma semana já está tocando as notas agudas. Muitos de vocês podem estar pensando dessa forma. Mas eu acredito também que uma grande maioria, que um grande número de pessoas não esteja pensando assim, e sim esteja pensando e esteja curioso para saber o que seria esse segredo para tocar bem o instrumento e que não fosse nenhum, que não fosse nenhuma fantasia, né? Porque tudo isso que eu falei anteriormente, sobre bucal, sobre língua, sobre lábio, sobre estudo milagroso, tudo isso aí, pessoal, são fantasias, tá? Que a gente acha que vai resolver os nossos problemas. E na verdade o que resolve os nossos problemas, já foi dito aqui e já foi dito isso em muitos canais sérios, né? De trompetistas, que o grande lance, né? A grande jogada aí, o que realmente vai fazer toda a diferença para você, para mim e para qualquer outra pessoa que queira estudar seriamente o trompete, vai ser estudar, estudar e estudar, praticar, praticar e praticar. Mas existe sim uma fórmula, existe sim um detalhe que pode fazer toda a diferença para você. E eu acredito que se você aplicar o que vai ser falado nesse vídeo durante pelo menos 10 dias, você vai sentir uma diferença muito grande na sua forma de tocar a trompete, tá? Eu, 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 eu costumo dizer que pode ser esse um grande segredo e pode ser esse o grande segredo dos grandes trompetistas, porque para mim começou a fazer muita diferença quando eu comecei a pensar e quando eu comecei a aplicar isso nos meus estudos, na minha rotina diária de estudos, tá? Então, pessoal, prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu acredito que um dos maiores segredos para você construir uma ótima carreira como trompetista, para você construir uma embocadura maravilhosa, para você ter uma forma fácil, uma forma segura, uma forma constante de se tocar a trompete, eu acredito seriamente que você tem que saber parar de estudar na hora certa, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitos ainda estudam a exaustão do instrumento. Muitos ainda estudam durante horas, horas e horas o instrumento, tá? Muitos ainda estudam dessa forma, achando que quanto mais eles estudarem, melhor eles vão tocar. É lógico que nessa frase, né, existe sim o significado, quanto mais você estudar, melhor você vai tocar. Mas tem um pontinho nessa frase, tem algumas palavras que faltam nessa frase, e é, quanto mais você estudar corretamente, com consciência, você vai tocar melhor, tá? E esse estudar com consciência, que é a chave, né? E esse estudar com ciência, que é a grande questão, pessoal. Estudar a exaustão, tá? Ela só vai levar você à frustração. Então, como a gente deve proceder no estudo? Pessoal, durante a rotina de vocês, obviamente, vocês fazem lá o seu pré-aquecimento, o seu aquecimento, o seu estudo de notas longas, seus estudos de escalas, de arpejos, de flexibilidades, de intervalos, né? E aí vocês vão para as peças e para as músicas. Obviamente, que em cada sessão, você deve descansar, ok? Deve descansar um pouquinho, a boca sempre relaxada, e vai para o próximo estudo, ou exercício, ou etude, né? Como tem muito no Arban, como tem alguns etudes, né? No método do Clark. Mas, chega um determinado ponto que as coisas não estão funcionando tão legal assim, que as coisas não estão fluindo. Os exercícios, os etudes, não estão saindo fácil, como no começo da prática. Então, chegou o momento, prestem bem atenção, chegou o momento de vocês pararem. Pararem, relaxarem, tomar uma água, ouvir um som, tá? Volta a tocar. Se a coisa está feia, pessoal, se não está saindo, pare. Encerre a prática do dia, por aí. Não insistam, não forçam, não vai valer a pena. Existe um velho ditado, né? Do famoso jogador de futebol, do Pelé, né? Que o Pelé decidiu se aposentar enquanto ele ainda estava no auge. Dessa forma, a figura como o melhor jogador do mundo se estende até hoje. E existem grandes trompetistas como o próprio Arthur Sandoval, que ele escreveu isso no método dele, né? Nos três métodos dele, se eu não me engano. Que a gente deveria estudar, ter a rotina de estudo, e ao terminar a nossa rotina de estudo, a gente deveria estar pronto para tocar um concerto. Ou seja, se a gente terminou a nossa rotina de estudo e a gente está cansado, muito cansado, que é o que acontece, em 90% dos casos, a gente estudou errado. A gente não parou quando devia ter parado. A gente devia ter parado muito antes. Bom, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas eu acredito, do fundo do meu coração, que muitos de vocês entenderam a mensagem aqui. Para resumir, pelo menos durante 10 dias, 15 dias, estudem, façam a rotina de vocês, pratiquem a rotina, toquem suas músicas, mas não cheguem ao ponto de vocês se cansarem demais, de vocês terem que forçar o instrumento, tá? Não. Quando vocês perceberem que vocês estão começando a cansar, parem. O resultado, vocês vão começar a sentir logo no outro dia. Por quê? Quando vocês começam a tocar forçando, vem uma conta no outro dia para vocês pagarem. A musculatura não funciona livremente, ela não funciona com fluência. Quando vocês param em alta, quando vocês param bem, no outro dia, vocês vão sentir que a musculatura está ok. E é essa sensação que vai alimentar vocês diariamente e vai fazer com que vocês cresçam, cresçam e cresçam no trompete. Olha, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. Eu acredito que esse é um tipo de vídeo que não se vê muito por aí, com essa sinceridade. Façam o teste e eu posso garantir para vocês que se vocês realmente fizerem o teste com bastante honestidade, vocês vão sentir os resultados. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, se você é inscrito no canal, não se esquece de ativar o sininho. Lembrando que toda quarta e todo domingo tem vídeo. Assistam aí no canal as conversas com os trompetistas. Tem novos quadros pintando aí, os fabricantes de bocais e muita coisa bacana. não esqueçam de deixar seu comentário nesse vídeo. É importante que você comente esse vídeo. É importante que você deixe seu like e pede para aquele seu amigo que é músico também se inscrever. Pessoal, boa sorte, bons estudos, bons descansos e a gente se vê aí no próximo vídeo.